Fala galera, meu nome é Hilton Júnior Tata, 37 anos de idade aí, mais de 20 de skate aí, praticando também agora o speedboarding, a equipe míssil vem fazer um treino aqui em Itatiba, as expectativas são boas aí, são mais de 100 competidores, várias baterias, então vai ser tenso, tem que fazer um treino, né? Salve galera, meu nome é Cristiano Indinho, 38 anos, eu pratico skate aí desde os 11 anos de idade, a gente tá junto aqui em Itatiba com a galera fazendo um treino, mas muita expectativa para um campeonato que vai acontecer dia 5 do 5, por coincidência meu aniversário downhill on the rocks, speedboarding na veia, vamo junto! Meu nome é Bianca Fiore, eu tenho 19 anos, pratico downhill speed há 3 anos, mais ou menos, e esse daqui vai ser o primeiro campeonato que vai ter bastante meninas esse ano, 12 meninas ao todo, minha expectativa para esse campeonato é poder desfrutar o máximo possível do rolê com as mulheres, e ver aí o rolê delas, o quanto a gente tá evoluindo junto, evoluir sempre junto! Meu nome é Leonardo Cleverardi, sou de Canoas Rio Grande do Sul, tenho 12 anos de idade, conquistei na Argentina no passado o quarto lugar mundial, quarto lugar no sul americano aqui no Rio Grande do Sul, Guaíba, a expectativa para o campeonato é correr né, participar, brincar, buscar aí né, mas o importante é competir né, ganhar ganhou, perdeu perdeu, mas o importante é competir! Meu nome é André Rempel, eu sou de Porto Alegre, tô aqui em São Paulo já há mais de 25 anos, ando de skate também, desde Guri, e tô praticando downhill há dois anos, a gente teve a iniciativa de lançar agora esse trunk da Univazor 13, tá, com o intuito de estar ajudando os atletas aqui no nosso país, e a gente tá bem contente com os resultados aí que a gente tá tendo nos campeonatos! Ando de longboard mais ou menos dois anos e meio aí, andava um pouquinho de skate antes, estamos fazendo um treino para Itatiba, campeonato bem técnico, tem umas curvinhas bem técnicas mesmo, o evento com certeza vai estar muito legal e vamos andar, é importante se divertir com todo mundo! Então pessoal, eu tô organizando esse evento aqui em Itatiba, já é o segundo ano, esse evento é um evento técnico, criei um novo formato de competição, que eu tô denominando Best Rider System, que é um evento de regularidade, onde só o melhor competidor ganha, não existe sorte! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?